Olá pessoal, eu sou o Paulo Aguilera e essa é mais uma dica da semana do Ultrassonografia Club. A dica de hoje está relacionada com esse recurso extremamente importante dos aparelhos de ultrassom, chamado de frequência harmônica. Então, em que situações a gente vai utilizar a frequência harmônica? Quando a gente está avaliando estruturas líquidas, quando a gente precisa de contraste. Então, seja para fazer avaliação de trato urinário, avaliação de vasos sanguíneos, até mesmo para uma piometra. Então, o que esse recurso faz? Ele diminui o ruído da imagem, melhora o contraste e evidencia alguns artefatos. E fazendo isso, facilita muito o nosso diagnóstico. Então, vamos lá. Eu estava fazendo um exame, essa é uma cachorrinha de uma veterinária, de uma colega, e ela tem urolitise, né? Então, aqui era a avesiclurinária, e eu via aqui três cálculos depositados na parede dorsal e formando sombra acústica. E aí, como ela é veterinária, eu mostrei para ela a imagem, ela estava olhando, ela falou, nossa, e essa mancha cinza, né? Isso tudo é sedimento na urina? E eu falei, não, isso é artefato. E aí, eu estava aqui, olha, com o linear, com oito e meio de frequência. Aí, eu liguei a frequência harmônica. Então, olha, sem harmônica, eu vejo esse artefato, né? Aquele artefato de lóbulo lateral, que a gente também pode chamar de falso sedimento. E na hora que eu ligo a frequência harmônica, olhem a diferença. Então, além de não ter o artefato de lóbulo lateral, que facilita muito a identificação do conteúdo real que tem dentro dessa bexiga, ele também evidencia a sombra acústica posterior. Então, olhem como a sombra aqui, sem harmônica, está mais discreta. Com harmônica, a sombra muito mais evidente. Aqui, a mesma imagem, só aumentando mais. A gente consegue ver a delimitação dos cálculos. Ainda tem um pouquinho de artefato aqui, mas bem menos do que quando eu estava usando a frequência de oito e meio, sem harmônica, né? E aqui, com harmônica, a gente vê a diminuição desse ruído e a maior evidenciação da sombra acústica posterior formada por esses cálculos. Então, vejam a importância de saber utilizar um recurso do aparelho ultrassonográfico e saber em qual momento utilizar. Eu não usaria a frequência harmônica, por exemplo, para avaliar baço, para avaliar fígado, mas para estruturas líquidas é um excelente recurso. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima! Tchau!